Se você pretende construir um telhado embutido, mas está com dúvidas, nesse vídeo, nós vamos tratar alguns assuntos que podem mudar completamente a sua decisão. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. Sou o engenheiro Pedro Rodrigues e essa é a nossa série de vídeos descomplicando o telhado embutido. E esse vídeo aqui vai ser palco de desmistificar alguns tópicos interessantes que eu acabo recebendo com muita frequência nas minhas redes sociais. Nessa primeira parte do vídeo, nós vamos fazer uma dinâmica muito bacana. Eu vou te fazer algumas perguntas e eu quero que você responda se é mito ou verdade em relação ao telhado embutido. Então vamos para a primeira pergunta. O telhado embutido é mais fácil de ser construído? O que você acha? É mito ou verdade? Se você diz que é verdade, você está completamente com razão. Já que o telhado embutido é uma estrutura muito mais simples de ser montada não vai precisar de grandes trabalhos de carpintaria. O que acaba sendo muito favorável, já que a gente pode economizar na mão de obra já que esse telhado, dependendo do projeto, ele pode ter uma água, duas águas então isso acaba sendo muito mais fácil na hora de você fazer a montagem e subir os materiais ali na sua cobertura. Já que o tipo de telha, dependendo da sua escolha, pode ser mais leve não vai ser aquele tipo de telha pesada a questão dos encaixes, tanto do madeiramento ou da estrutura metálica aqui, nesse tipo de telhado embutido, é mais simples a questão dos encaixes da telha, dependendo se for uma telha de fibra ou cimento é muito mais fácil fazer o encaixe em comparação com a telha cerâmica. Se prepare que nós vamos para a segunda pergunta. A diferença de custo do telhado embutido para o telhado aparente é nulo? O que você acha? Aqui está dizendo que o custo dos dois telhados são iguais. Se você disse que é mito, você acertou. Já que aqui vai depender do tipo de orçamento que você vai fazer eu sempre aconselho você fazer pelo menos três orçamentos e colocar numa planilha para você fazer o comparativo e verificar aonde está compensando. Já que o telhado embutido, a gente acaba gastando muito menos em comparação ao telhado aparente. E são detalhes que fazem total diferença no nosso projeto. Vamos pensar em pelo menos três diferenças que podem acabar influenciando no nosso orçamento. A questão dos materiais, como já citado, vai depender do tipo de escolha de telha, os detalhes do madeiramento que foi feito nesse projeto, principalmente para telhado aparente e a questão de mão de obra. São três detalhes que acabam pesando o seu orçamento. Por isso que o telhado aparente acaba sendo mais rápido na sua execução. Mas vale ressaltar que a platibanda já deve estar preparada. Já essa próxima pergunta, o uso da calha serve para ambos os telhados. O que você acha? E essa pergunta é verdadeira. A calha serve para qualquer tipo de telhado, aonde nós vamos fazer a captação da água de chuva e vamos fazer o direcionamento para o escoamento correto dessa água. Se você não tomar o cuidado com essa água que cai do seu telhado, ela pode acabar causando erosões no seu quintal. Essas erosões são pequenos buraquinhos que vão ocasionando no piso e isso, ao longo do tempo, pode se tornar um problema que pode causar infiltrações, mancha na sua pintura. Já esse próximo ponto de muita dúvida é a questão da inclinação do telhado. Lá no nosso material Descomplicando o Telhado, eu te mostro passo a passo de como fazer boas escolhas para fazer a construção e projeto do seu telhado embutido. Vou deixar aqui abaixo para você depois conhecer esse novo produto. Aqui a inclinação do telhado, ela acaba influenciando tanto na questão de altura do seu telhado, a questão do dimensionamento da calha e isso tudo acaba favorecendo a questão de custo final do seu telhado embutido. Lembra que eu havia citado para você a questão da platibanda? A platibanda é essa alvenaria, essa parede que acaba escondendo o nosso telhado embutido. Então, verificando aqui, uma vez que nós temos a platibanda já construída, basta fazer a montagem do seu telhado. Já essa altura da platibanda, ela vai depender do tipo de telha que você vai ter. E entra justamente a inclinação. Quanto maior essa inclinação do nosso telhado, maior será a altura da nossa platibanda. E essa inclinação é com base no tipo de telha que nós vamos ter. Se for uma telha de fibra ou cimento, pode variar de 10% a 20%. Uma telha de aço galvanizado pode variar de 10% a 15%. E as telhas cerâmicas acabam tendo uma inclinação de 30%. Essa inclinação acaba favorecendo o bom desempenho do seu telhado e um escoamento adequado da água de chuva. E esse tipo de informação vai depender de cada fabricante. Só para você ter uma noção, se nós vamos ter um telhado com 10 metros e nós vamos utilizar a telha de fibra ou cimento com 10% de inclinação, qual é essa altura do telhado? Basta pegar o 10% e dividir por 100. Assim, nós vamos tirar da porcentagem. Vai ficar 0,1. Nós multiplicamos pelos 10 metros, que é o comprimento desse telhado de uma água, onde nós vamos ter a altura do nosso telhado de 1 metro. E esse daqui é um dos principais pontos que muita gente acaba desconhecendo sobre o telhado embutido. É o detalhe da impermeabilização desse telhado. Aqui nos próximos dias vai ser um vídeo detalhado sobre o tipo de impermeabilização que você pode fazer no seu telhado. Então não deixe de acompanhar. A impermeabilização do nosso telhado não garante apenas a questão de vida útil do nosso material, mas também a questão do seu desempenho, principalmente térmico. Se você for utilizar uma telha de aço galvanizada, é interessante você aplicar o material na superfície externa desse telhado para garantir que a ação do tempo não acaba prejudicando esse material. Seja a questão de chuvas, ventos, isso tudo pode prejudicar aquela telha, caso não tenha nenhum tipo de tratamento de fabricação. Agora, se você for utilizar uma telha de fibra ou cimento, eu aconselho que até seis meses você faça uma pintura com algum tipo de manta ou algum tipo de material que vai favorecer a proteção de infiltração dessa telha. E fazendo isso, nós favorecemos a questão da sua manutenção. Eu não sei se você sabe, mas a telha de fibra ou cimento, quanto mais suja ela está, devido à ação do tempo, ela acaba gerando um escurecimento na sua superfície. Se a superfície está escura, nós temos uma maior absorção de calor nessa telha. E se tem a questão de absorção de calor, a sensação térmica dentro do ambiente vai ser maior. Eu já vi estudos que com uma simples limpeza, após o período de um, dois anos da aplicação desse tipo de telha, pode diminuir até 10 graus de sensação térmica dentro do ambiente, devido a uma simples limpeza e impermeabilização desse tipo de telha. Eu vou deixar um resumo aqui com algumas indicações de materiais que você pode adotar no seu telhado embutido. Então não deixe de baixar esse material complementar. Espero que você tenha gostado do vídeo e não deixe de acompanhar a nossa série Descomplicando o Telhado Embutido. Até o próximo vídeo e um forte abraço!